Olha aí rapaz, aonde eu cheguei rapaz Nem dá pra acreditar, não é? Fala sério Depois de tanta... Ô, desculpa, vai me soar Olha cara, olha Lá a roda gigante rapaz, que a gente só vê nos filmes, no Youtube Puta cara, e a coisa é alta mesmo, macho velho Eu tava fazendo uma pesquisa mais profundada nela Olha que lugar bonito cara Tem 120 metros de altura rapaz É aqui macho, direto de Londres Eu nem eu tô acreditando que eu tô aqui Que deixaram eu entrar aqui, quase não deixaram, mas eu entrei, tá? Então eu tô exatamente no lugar Que eu acho que muita gente aí no Brasil tem vontade de vir No Brasil não, no mundo, né? E nós ainda tem a chance de entrar aqui sem visto Tem muitos lugares, muitos países Que as pessoas não entram, tá? Porque o visto daqui a gente adquire na hora lá da entrada, da passagem Da imigração, quase não me dão o meu, mas dera Deixa eu ver, deixa eu ver Essa reforma tá atrapalhando a visão da cidade Mas sem reforma nada feito, né? É o Big Bang, macho Tão sonhado que o povo tanto fala, né? Mas tão reformando, vai ficar melhor, com certeza Agora pense num lugar bonito, rapaz Eu hoje tô Vendo, já vi muito lugar bonito aqui na Europa Na boa, viu? Mas hoje eu tô vendo mais um Mais um lugar bonito que vai ficar na memória E como eu queria dar uma volta naquela roda gigante, macho Mas eu acho que ela tá desativada, não sei Tá não, tem gente lá em cima Se puxar direitinho Quer ver? Vai dar um zoom Mais um tiquinho Só mais um tiquinho, cadim, vai Aí, lá dentro tem gente, tá? Cara, esse negócio de zoom é da hora, hein? A gente fica vendo o trem bem pertinho mesmo Eu vou tirar do zoom porque eu quero filmar normal Opa, eu sou um gênio, cara Bom, gente, é isso aí O camelô na Europa filmando, mostrando Diretamente aqui de Londres A terra da rainha E eu, mesmo sem os caras querem deixar, eu entrei Olha aí, macho, velho Os busão bonito, caramba Aqui, ó Eu não sei como é que eles dão conta de andar nessas ruas estreitas daqui Porque aqui as ruas são bem estreitas, né? Os pilotos são bons, velho Piloto de ônibus é sempre bom, né? E caminhão Tem que tirar o chapéu para os caras Então, aqui, diretamente da terra da Tia Bete Como diz o meu amigo lá, o clandestino Tênio O camelô na Europa filmando Mostrando aqui como é que é o lugar mais bonito da Europa, rapaz Já andei num lugar bonito e hoje estou em mais um, viu? Talvez seja bobagem, mas, olha Eu vou deixar a imagem Da roda gigante para vocês, tá bom? Um abraço do camelô na Europa